No Dia das Crianças, muitas pessoas se juntam para promover um dia especial. Aqui em Teixeira de Freitas, nós vamos ver agora como foi o projeto social Dia Feliz, realizado com moradores do bairro Jerusalém e região. Algumas instituições prepararam momentos especiais para as crianças em comemoração ao dia dedicado a elas. No bairro Jerusalém, em Teixeira de Freitas, o projeto social Dia Feliz organiza um dia inteiro de atividades para crianças, tanto do bairro Jerusalém, quanto do Liberdade, Castelinho, Nova América, Monte Castelo, mas também aberto para qualquer pessoa que chegasse ao local. Para muitas das crianças que estavam ali, essa seria a única comemoração do dia 12 de outubro, e elas souberam aproveitar bastante cada momento. O que você está achando da festa? Legal! O que você mais gostou de fazer aqui hoje? Pula-pula! O que você mais gostou de fazer aqui hoje no Dia das Crianças? Brincar! Em qual brinquedo? Espera na minha! Todos! Está feliz? Uhum! A alegria e a animação dos pequenos eram contagiantes, e eles faziam um tour pelos diferentes brinquedos, como futebol de sabão e cama elástica, participavam do sorteio de brindes e aproveitavam as guloseimas oferecidas, desde as mais açucaradas, como algodão doce, até as mais saudáveis, caso das frutas. Para conseguir preparar essa festa, os organizadores contaram com a ajuda de empresários e moradores, além de dezenas de voluntários que trabalharam no dia do evento. Eu sou morador do bairro de Rosário há 33 anos, e eu não tive essa oportunidade, entendeu? Aí, gente, um dia eu e os meus dois parceiros, que é a Juscelia e o Silvio e o Valdito, a gente viu conversando, surgiu essa ideia de estar bolando um projeto para proporcionar um evento desse nosso bairro, para trazer alegria para as crianças e dar um dia feliz para elas. O projeto social Dia Feliz tomou proporções muito maiores do que os próprios organizadores poderiam imaginar. Nessa quarta edição, cerca de 3 mil crianças passaram por aqui entre as 9 da manhã e as 6 da tarde, um número muito superior às 250 que vieram pela primeira vez em 2011. A CIDADE NO BRASIL